Galera, é o seguinte, estou aqui hoje no meu pico predileto, vocês sabem já qual é, né? Aqui é a galera do L E vamos testar essa asazinha aqui que o Graziano mandou da SaboFoil A W940 O vento não está muito de confiança, deve ter uns 16 nós aí Mas eu vou tentar mesmo assim porque sem tentar ninguém sabe de nada, né? Vou colocar aqui um wing 6.2 Prancha 33 litros aqui, a Rocket Wing da Rocket Surf, da F1 4.6 E espero que dê bom, né? A W940 foi enviada aí pelo Graziano para que a gente pudesse testar Emprestar para os amigos e dar as nossas opiniões aí sobre essa asa para vocês, né? Falando da parte técnica dela, ela tem aí 1100 centímetros de área E uma R8, né? O aspect ratio, a relação de aspecto dela E é uma asa voltada completamente para o surffoil Sabo, o projetor é para quem quer surfar Seja com o wing ou seja no surffoil, na remada também Essa asa vai atender muito bem No kite ela pode funcionar, caso você queira ter ela aí como uma única asa no seu Kive E quisesse usar ela no kite aí com muito vento Mas de todo modo, não seria uma asa tão divertida assim para o kite, né? Seria asa demais para o kite, né? Até porque chega um ponto que a única coisa que vai te manter andando no kite É o kite estar no ar e não o tamanho da asa que você está usando Não o tamanho do foio, né? Mas esse é um assunto para outro vídeo E aí, como é que está o desafio aí para o wing aí? Contei para a galera É difícil, né? Mais uma prática aí, mais uma modalidade nova aí que a gente está buscando aí Estou tentando acompanhar vocês aí que já estão e estão fera E tive dois contatos, achei bem difícil Mas estamos aí na luta e já já vai dar certo Paulão, qual é a expectativa para hoje aí? Mas eu ouvi falar que vai fazer um vento bom Ainda tem uns marolinha no final de tarde Acho que isso é bom, viu? Só na expectativa aí, né? É, estamos naquela fase de tentar desligar o wing E pegar onda, né? Então esse é o objetivo a ser perseguido Big man, big man Ha, ha, charade you are Woo! You, well-heeled, big wheel Ha, ha, charade you are But when your hand is on your heart Então, meu amigo, esse aí foi o meu primeiro teste com a 940 Que o Graziano mandou aí, da Sab4 Brasil, mandou para a gente testar E a minha impressão com a asa Eu estava utilizando a minha approach de 33 litros, uma poxa pequena Era uma condição de vento forte, de 18 a 29, mais ou menos A minha impressão não foi das melhores Eu não gostei tanto da asa nessa situação Porque eu coloquei o masto muito para frente, né? Então, ela estava com bastante lift, bastante pressão no pé da frente Então, se eu fosse fazer o pump O pump não tinha muita efetividade Porque eu tinha que usar muita força, gastar muita energia E ele não conseguia gerar uma projeção horizontal bacana com o pump Como eu gostaria que gerasse, né? Meu amigo Gil vai fazer aqui o teste agora aqui na 940 940, muito... Que avião grado, viu, meu irmão? Gil, aí é um velho lobo dos mares aí Se ele gostar, pode comprar que está aprovado É, pode crer, pode crer Como entende Vai lá, Gil, testa lá para a gente ver aí Você que me decola ali para mim, quem é? Agora eu vou lá A 940 ali, para mim, logo que eu entrei, foi difícil porque eu estava com a tua prancha ali nova, né? Sem alça, eu nunca tinha andado na tua prancha, nem naquela asa ali, nem naquele macho Então, para mim, a primeira andada foi meio estranha, fiquei meio procurando a base Mas depois que eu baixei o cantinho, rapaz, é uma asa muito suave, cara Rápida Parece uma Ferrari, macho E é porque ela não é feita para kart, na verdade, né? Ela é voltada para o wing e para o sufoil, principalmente para o sufoil, né? Mas com kart, cara, é ruim, né? O kart é mais difícil É mais difícil, né? O teu ainda é melhor ainda porque eu montá-la, né? É, eu boto ele mais assim, meio-dia, dá para ir mais ou menos assim, mas nem assim, ainda tem um negócio te puxando, não é aquela liberdade do wing, você fica só, entendeu? Tá na hora de ir para o wing, viu, viu? Literalmente surfar Eu vou, eu vou para o wing, eu vou Mais cedo ou mais tarde? Eu vou Eu vou aprender, pode gravar aí, eu vou aprender o mesmo Eu vou agora Fultorize me Sensitize me Sensitize me Sensitize me Compensate me Animate me Complicate me Elevate me Que vai testar hoje aí o 940 Carlos Firmeza Eu vou montar a bicicleta para testar aí Música 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 Combinou demais Com essa pranchinha aqui Viu? Eu entrei e tinha quanto de vento? Na hora que tu entrou acho que devia ter uns Doze, quatorze, sei lá por aí Aí aumentou, veio uma nuvem de chuva Que o vento aumentou para mais de 20 nós Então deu para subir com vento fraco Muito confortável E quando aumentou o vento Deu para arriscar até uns saltos nela Cara, achei um conjunto perfeito para saltar A asa Ela consegue pegar muita velocidade E subir E a aterrissagem que é o principal Que eu não estava conseguindo Eu consegui de uma forma muito simples Porque quando ela cai A prancha ajuda a cicar E ela não precisa de velocidade Para continuar no voo né Então automaticamente ela já Aterrissava e continuava andando A frustração que eu tinha no salto era essa E subir, quando caia Minha prancha afundava Meu foio precisava de muita velocidade Que é o 800 Essa daqui, cara, é outro mundo Foi a primeira vez que eu arrisquei salto E foi assim Um atrás do outro, sem cair E a construção robusta dela também dá segurança né Ela fica bem firme também né Eu caia, sentia totalmente rígido o foio Eu gostei disso aqui Eu acho que é o conjunto perfeito para saltar viu Esse foio aqui com essa pranchinha pequena Que ela dá muita altura E a aterrissagem não é prejudicada Ela quica do mesmo jeito Como se fosse uma prancha com bem mais volume Gostei muito desse conjunto viu Quando nós chegamos ao incondicional Ela disse, sure, meu coração é boundless Mas não puxar minhas limites Muito bem Eu disse, se você não me deixou mais Eu disse, se você não me deixou mais Eu vou estar aqui Se você não me deixou mais Eu disse, se você não me deixou mais Me deixou mais Vem me deixou mais Eu disse, se a dor Tchau. Tchau. E aí galera, depois que o Carlos Firmeza saiu da água que eu troquei de foil com ele, ele voltou a usar o foil dele da Lyft e eu passei a utilizar ali a 940 com o estabilizador 399 e pra mim foi a melhor sessão que eu fiz com ela. Foi incrível, a gente não tinha ondas muito boas quanto no dia anterior, entretanto o foil estava funcionando muito melhor com o 399 e principalmente a regulagem que eu fiz do mastro. Então eu consegui encontrar ali a regulagem pra minha prancha, que isso vai mudar de acordo com a prancha que você está utilizando, mas na minha ficou ali mais ou menos ali no meio da caixa de trilho e ficou perfeito. Ficou perfeito mesmo, o lift ideal, o pump estava funcionando melhor e eu consegui aproveitar muito mais a sessão e foi muito divertida mesmo. Então foi muito bom mesmo ter a oportunidade de testar essa asa e ela é super recomendada aí pra quem está querendo fazer surf oil, surfar com wing também. Vai funcionar bastante aí a partir de 14 nós, 13 nós ali se você não for muito pesado e já tiver uma técnica mais avançada aí e acho que o top end dela, tipo o máximo que você vai conseguir andar com ela com o vento aí não tem fim mesmo não. O que vai mandar mesmo aí é o vento que tem, mas no mínimo ali a partir de 13 nós já vai estar funcionando legal e super recomendada mesmo. Fiquei muito feliz de ter testado e espero ter a oportunidade de estar testando mais equipamentos desses e trazendo aqui a nossa opinião aqui pra vocês. Se você tiver gostado do vídeo também comenta aí embaixo, fala o que você achou desse formato e também se quiser falar com o Graziano e comprar esse tipo de equipamento, basta clicar no link que está na descrição que vai direto pro WhatsApp dele, você pode falar com ele lá, fazer o orçamento aí do seu equipamento de foil que eu tenho certeza que ele vai lhe atender bem. Tá bom? Então um forte abraço e a gente se vê aí no próximo vídeo. Tchau.